Você vive dizendo por aí que eu não falho nada Que eu sou um cafajeste a mais na sua história Me diz com teu silêncio num olhar implora os meus carinhos Com a mesma boca que me beija, me manda embora Sei que não sou perfeito, mas eu te conheço bem Sei satisfazer os seus desejos Se pintar alguma dúvida no ar O que eu sinto, eu posso te provar Se liga, põe nessa cabeça dura que eu te amo Que um dia sem seu beijo eu já reclamo Te confesso que parei no seu olhar Se liga, minha dama, eu não sou seu vagabundo Eu apenas cresço e solto pelo mundo O que importa a vida minha é te amar E eu te amo Sei que não sou perfeito Mas eu te conheço, mas eu te conheço bem Sei que não sou perfeito, sem satisfazer os seus desejos Se pintar alguma dúvida no ar O que eu sinto, eu posso te provar Se liga, põe nessa cabeça dura que eu te amo Que um dia sem seu beijo eu já reclamo Que um dia sem seu beijo eu já reclamo Te confesso que parei no seu olhar Se liga, minha dama, eu não sou seu vagabundo Eu apenas cresço e solto pelo mundo O que importa a vida minha é te amar Se liga, minha dama, eu não sou seu vagabundo Se liga, minha dama, eu não sou seu vagabundo Eu apenas cresço e solto pelo mundo O que importa a vida minha é te amar E eu te amo Te amo Te amo Te amo Obrigado!